Olha, esse cara é muito corajoso mesmo. Se não bastassem todas as empresas, todos os compromissos, todos os filhos, amigos, agregados, ele agora anunciou que é sócio majoritário da SAF, Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro. Cara, parabéns. Dia histórico para o futebol do Brasil, não é não? Dia histórico para mim, dia histórico para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. Eu que tenho uma história com o Cruzeiro incrível, volto a casa com um desafio enorme, muito trabalho pela frente, o Cruzeiro tem uma dívida muito grande, nós temos realmente um desafio gigantesco e o futebol brasileiro precisa dessa mudança radical, para voltar a crescer, voltar a ser competitivo, tanto nas competições nacionais como nas competições internacionais, o futebol brasileiro precisa dessa revolução na área da gestão. E eu espero poder trazer isso ao Cruzeiro, com muita dedicação, muita vontade, o entusiasmo está gigantesco e eu estou preparado para esse desafio, então, é poder retribuir ao Cruzeiro tudo aquilo que ele me ofereceu no início da minha carreira. Então, nós temos um desafio muito grande pela frente, vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar duro. E olha, os torcedores do Cruzeiro estão assim, pulvorosos, não estão acreditando que isso está acontecendo mesmo. O que esse torcedor pode esperar da tua gestão, cara? Cara, é uma gestão eficiente. O Cruzeiro tem que ser um clube sustentável. A gente vai aproveitar a experiência do Valladolid, que eu estou tendo agora, com os controles financeiros que a gente tem na Europa, introduzir isso aqui no clube, no Cruzeiro, e fazer uma gestão eficiente. Aproveitar a minha experiência no futebol, lógico, e acrescentar muito ao futebol do Cruzeiro. Acho que a gente tem um desafio enorme, temos todos os ingredientes na mão para construir uma história maravilhosa. Agora, foi bom você falar do Valladolid. Para quem não sabe, ele já está de frente de um time grande na Espanha, que fica na cidade de Valladolid. Como é que você vai conseguir conciliar? O WhatsApp nunca mais vai responder, já não responde atualmente. Como é que você vai conseguir lidar com tanto compromisso? Não, e agora meu número foi praticamente vazado aí nas redes e estou recebendo um bombardeio de mensagem da nação cruzeirense. Mas é isso, vamos otimizar bem o grupo, contar com a expertise do Valladolid, da galera que está trabalhando comigo. Logicamente, montar uma equipe jovem, ambiciosa e voltar o crescimento que o Cruzeiro merece. Então, quais são os próximos passos aí para a galera esperar? Bom, agora, depois desse anúncio, nós temos aí ainda um processo burocrático a seguir. Tem toda a dual diligência que vai ser feita no clube para a gente entender em qual situação real se encontra. E, a partir daí, nós vamos começar a planejar o nosso trabalho. Mas, imediatamente agora, dia 2, que é o aniversário de 101 anos do Cruzeiro, estaremos lá em BH. Você, torcedor do Cruzeiro, compareça. Vai ser uma festa bonita e vamos aproveitar esse entusiasmo da torcida. Mas, principalmente, mostrar que nós temos aí muito trabalho pela frente. Cara, parabéns. Tu é muito sinistro. Sou seu fã, seu amigo. E coragem, força para mais esse desafio. Vamos voltar agora para a nossa transmissão ao vivo do Galácticos Open. Depois dessa bomba, meu amigo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.